Agora me pergunte quanto, ela é de 58. Eu falei não que ela vai ficar chateada, ela vai ficar chateada. 40, tá com a conta de 40, 40 anos. Beijo, minha querida. Me teve com 8 anos de idade. E aí ó, uma garrãozinha fácil. Eita, Maguinha, eu quero que a gente dança. Parabéns, velha. Como é a dancinha que ela gosta que tu faz? Ela tem uma. Eita. Aí ó, dancinha pra minha mãe. Minha mãe gosta quando eu tô com sapato limpo, quando ela vê. O meu sapato tá sujo, ela me liga na hora. E aí, receitinha, Maguinha. Delícia. Tá bom? Delícia, né? Delícia, eu vou fazer pra ela hoje. É aquela coisinha prática, fácil, ó, econômica. Pode fazer com macarrão, com talharim. Pode fazer com aquele macarrãozinho profissional. A gente usou aqui um fuzile, né? Que é o macarrão de parafuso. Fuzile na zona sul, macarrão de parafuso na zona norte, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o popular. E aí você pode usar, usando outra massa, gente, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa, o mesmo processo, sem mudar. Tá bom? E aí você assenta a travessa. Pode até levar pro forno pra dar uma gratinada, se quiser, mas... Então faz a vida que tu faz. É, botar o macarrãozinho. O macarrãozinho. Beijo grande, gente. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Até amanhã. E, ó, quem fizer, manda pra mim. É. Eu vou ver se tá bom mesmo. Manda pra gente. Realização TV Jornal. TV Jornal Meio Dia. Oferecimento. Vai pra cima. Faz um esporte em bete aí. Tudo isso agora tem um nome só. PagBank. O banco completo. Açaí, o atacadista oficial da Copa do Nordeste. Nova Chevrolet Montana. A picape menos pera e mais bora. Armazém Coral em primeiro lugar. Compre pelo site armazencoral.com.br ou pelo aplicativo. Shopping do automóvel. O seu lugar de comprar carro. Olá, muito bom dia pra você. Agora são 11 horas 25 minutos. Semana tá começando o meio-dia também. Imagem que marca essa segunda-feira, gente. Essa imagem aqui, ó. Essa cratera que se abriu hoje de manhã na Avenida Recife.